Essa planta é a mimosa púdica. Ela é conhecida também como dormideira, namitox ou sensitiva, porque com o estímulo mecânico as folhas dela se fecham. Basta tocar que elas vão se fechando. Ela não precisa que chegue à noite para fazer esse movimento de fechamento. Ela fecha com qualquer estímulo mecânico. Depois ela abre com o passar do tempo, mas por um tempo bom ela fica totalmente fechada. As folhas que estavam abertas são totalmente fechadas.